Essa série, programa 28, hoje da série biofotogrametria aplicada aos desvios posturais e como nós fizemos já no último programa, hoje nós vamos dar continuidade, vendo as referências numéricas para diagnóstico do desvio. Então, como nós já iniciamos no programa passado, anterior a esse, nós começamos a ver valores numéricos, angulares, para diagnosticar desvios leves, moderados, elevados e severos. E hoje nós vamos dar continuidade na série logo depois da vinheta. Bom, como eu já descrevi, nós estamos dando continuidade à série e nós vamos ver então as referências biofotogramétricas, ou seja, os pontos numéricos, angulares, é onde nós vamos diagnosticar e caracterizar. Se esse indivíduo tem um desvio leve, um desvio severo, um desvio moderado. Essas características que nós vamos trazer, essas referências, são para uso clínico, já que como eu também comentei na última videoaula, ainda não se tem dados totalmente confirmados para todos os pontos de análise biofotogramétricas, dados científicos conclusivos quanto a isso. Mas nós desenvolvemos uma metodologia, aplicamos essa metodologia para uso clínico, então nós já temos uma proposta de trabalho. Estamos estruturando alguns trabalhos de pesquisa nesse sentido para tentar fazer uma validação científica também dessas características de referências biofotogramétricas. Mas já é possível completamente o uso clínico dessas referências. Então vamos lá. Como nós vimos ainda semana passada, eu vou dar uma pequena relembrada agora aqui, é que nós trabalhamos com nivelamentos ou alinhamentos. Então eu vou passar um pouquinho aqui, como se nós fôssemos verificar o nivelamento horizontal dos ombros. Esse segmento de reta formado entre os acrômios, nós temos aqui um segmento de reta, que é conectado via as referências ósseas dos acrômios, previamente demarcadas, é feita uma conexão com o software de avaliação postural, e esse segmento de reta constituído aqui, formado aqui, vai ser angulado com horizontal. Então se nós temos aqui, nós podemos ter ângulos de 0 grau com horizontal, ou seja, esse segmento de reta estaria completamente horizontalizado. Nós poderíamos ter ângulos, por exemplo, de 5 graus com horizontal, onde obviamente esse segmento de reta estaria com um desvio em relação à horizontal. 5 graus, 3 graus, 4 graus, 10 graus, Então, quer dizer, nós temos divergências, valores distintos de nivelamento horizontal dos ombros. E para caracterizar esse nivelamento horizontal dos ombros, nós vamos trabalhar com essa referência. Outras variáveis que nós vamos ver depois, nivelamento da coxa, por exemplo, da perna, também seguem as mesmas. Então quando esse nivelamento, quando aquele segmento de reta, ele apresentar 0 grau com horizontal, nós vamos caracterizar como um nivelamento perfeito na horizontal. Ou seja, o indivíduo apresenta um nivelamento perfeito totalmente alinhado com horizontal. Ele está bem ajustado com o posicionamento horizontal, completamente alinhado. Quando esse desvio angular com horizontal variar entre 0,1 grau a 1 grau, Então vejam bem, de 0,1 a 1 grau, nós vamos caracterizar como uma tendência de desvio. Por que uma tendência de desvio? Porque a colocação dos marcadores biofotogramétricos, a identificação por anatomia ropatória, por mais experiente que seja o avaliador, sempre há um certo risco de uma pequena variação associada a esses dois fatores, entre outros fatores. Então são variações que ocorrem pela própria metodologia, são limitações da própria metodologia. Então variações entre 0,1 a 1 grau, nós poderíamos caracterizar e destinar esse desvio em função dessas variações da própria metodologia. Então por isso que nós caracterizamos do 0 grau como um nivelamento perfeito e de 0,1 grau a 1 grau como uma tendência, mas fica em âmbito de tendência, de desvio. Os desvios verdadeiramente passam a ocorrer e tem o seu agravamento. Quando os desvios são superiores a 1,1 grau até 2 graus, nós temos caracterizado esses desvios como leve. Então vejam bem, desnivelamentos, por exemplo, do ombro, seguindo o exemplo que eu acabei de caracterizar. Desnivelamentos do ombro de 1,1 grau a 2, então acima de 1,1 grau, realmente caracteriza desvios. E tem o seu agravamento agora aqui dependendo do nível desse ângulo com a horizontal, desse nivelamento com a horizontal. Então de 1,1 a 2, desvio leve. De 2,1 a 4, percebam aqui, 2,1 a 4 graus, já teríamos outra categoria de desvio. Entraríamos no desvio moderado. De 4,1 a 6 graus, nós temos aqui um desvio caracterizado como elevado e acima de 6,1 graus. Acima de 6,1 graus. Nós temos um desvio, no caso aqui, nivelamento horizontal dos ombros, caracterizado como severo. Então agora nós vamos passar a fazer um estudo do nivelamento do ombro, da pelve, da coxa e da perna com a horizontal. E esses nivelamentos, eles seguem essa rotina, com exceção de um detalhe que depois nós vamos ver de elevação e depressão dos ombros, que não segue essa rotina de caracterização dos desvios. Mas esses que eu apresento agora aqui na tela, seguem. Então vamos lá, nivelamento horizontal do ombro. Nós podemos ver, nesse caso aqui, nós temos uma avaliada, que entre os dois acrômios direito e esquerdo, foi demarcado e foi feito o segmento de reta. Este segmento de reta angula-se com a horizontal em um valor de 0,5 graus. 0,5 graus encontra-se entre o patamar, entre a janela de 0,1 a 1, aonde nós caracterizamos o indivíduo, o avaliado, com uma tendência de desvio, de desnivelamento do ombro, mas não chega-se a caracterizar propriamente dito o desvio. Então nós temos aí uma tendência de desvio. Quando nós temos um indivíduo, como é no caso aqui, para a mesma medida biofotogramétrica, de nivelamento horizontal dos ombros, mas agora apresentando um desnivelamento horizontal de 1,3 graus, nós já temos dentro da janela de 1,1 a 2, portanto, vejam bem, sempre seguindo essa orientação, por isso a referência, essa janela já caracteriza o indivíduo como um indivíduo que apresenta desvio leve do nivelamento do ombro. Então, em termos de nivelamento do ombro, esse indivíduo já apresenta um desvio, propriamente dito, porém leve. O indivíduo agora em questão, na imagem, percebam que ele apresentou um desnivelamento horizontal dos ombros de 2,2 graus. Quando nós vamos para a caracterização, entre 2,1 a 4, nós temos indivíduos, como ele apresenta 2,2, nós temos indivíduos caracterizados como um desvio moderado. Então, o indivíduo em questão, o indivíduo que se encontra agora aqui na imagem, ele apresenta um desnivelamento horizontal moderado dos ombros. É desta forma que nós devemos referenciar a forma de desvio desse indivíduo, por exemplo. Agora aqui nós temos um indivíduo que apresentou 3,9. 3,9 ainda se caracteriza como moderado, semelhante à imagem anterior, porque 3,9, embora esteja muito próximo da margem superior, ainda não alcançou o nível de desvio elevado, pois ele se encontra na janela de 2,1 a 4. Consequentemente, nós temos aqui, então, um desvio moderado do nivelamento horizontal dos ombros. Agora aqui nós temos um desvio elevado, pois o indivíduo em questão, que nós estamos observando, ele apresenta um desnivelamento horizontal do ombro de 4,3 graus. 4,3 graus, conforme a referência, é caracterizado como um desvio elevado dos ombros. Então vejam bem, a referência nos ajuda agora a caracterizar os níveis, a agressividade daquele ponto postural que nós estamos avaliando. Nesse caso, o ponto postural é o nivelamento horizontal dos ombros, nós estamos caracterizando a severidade, a intensidade desse desvio perante essas referências, caracterizações que são feitas em cima de janelas. No caso aqui, de 4,1 até 6 graus. E acima de 6 graus o severo, que eu não encontrei nenhuma imagem para poder mostrar para vocês no caso do ombro. O alinhamento de elevação e depressão dos ombros, vejam bem, isso aqui é um outro ponto postural de medida. Alinhamento de elevação e depressão dos ombros. Esse aqui nós não seguimos a caracterização que nós tivemos até agora, porque ele é feito unilateral, ele não é bilateral e nós não estamos nivelando com horizontal. Nós estamos vendo em relação a C7 e acrômio e uma reta horizontal. Essa reta horizontal perfeita, que é o que eu estou tentando fazer aqui, ela produz um ângulo com o segmento de reta que é formado entre C7 e acrômio. Percebam bem, aqui nós temos um ângulo. Esse ângulo, quando ele for abaixo de 15 graus, de 15 graus para menos, incluindo os 15 graus, nós temos indivíduos caracterizados como ombros elevados. Então, nós podemos perceber que os dois indivíduos, o da esquerda e o indivíduo central, apresentam ombros elevados. Embora o indivíduo central encontre-se muito próximo do ponto de corte para não existir esses ombros elevados. Mas os dois apresentam ombros elevados. Enquanto que o indivíduo da direita, ainda próximo do ponto de corte, ele está acima dos 15 graus e ele não apresenta ombros elevados. Então, nós começamos a caracterizar a partir do ângulo formado com a linha horizontal, com o segmento de reta formado entre C7, sétima vértebra cervical e acrômio. Quanto menor esse ângulo, mais elevado são os ombros, quanto maior esse ângulo, mais deprimido são os ombros. Quando esses ombros formarem ângulos iguais ou menores a 15 graus, nós temos caracterizados indivíduos com ombros elevados. E quando é maior que 25 graus, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, nós temos indivíduos caracterizados com ombros deprimidos. E a janela de normalização vai em torno de entre 15 a 25 graus. Então, vejam aqui, nós temos 16, 16 e 18. Aqui os indivíduos se encontram dentro de um equilíbrio, dentro de uma janela de normalidade. Dos três indivíduos apresentados aqui, apresenta uma normalidade dos ombros. Não é nem elevado, nem deprimido. Um cuidado que deve ser feito é que quando nós estamos medindo pela biofotogrametria, nós estamos vendo referência óssea com referência óssea. A estrutura, a parte estrutural mecânica, a óssea do corpo. Então, nós estamos pegando processos espinhosos de C7 e borda lateral do acrônio. Nos três casos foi esse procedimento. Porém, nós podemos perceber que alguns indivíduos apresentam um desenho muscular da musculatura da região superior do trapézio edeltoide, que pode visualmente mascarar um pouco esse posicionamento dos ombros. Aqui eu estou tentando fazer o contorno em cima desse indivíduo. Percebam que o indivíduo da direita, a musculatura de trapézio e rombóis, aqui na verdade é uma dançarina, ela não tem essa musculatura desenvolvida, até porque a prática desportiva dela, a prática motora dela de dançar, não eleva isso e o indivíduo central é um fisiculturista. Então, nós conseguimos perceber que, dependendo às vezes das condicionantes do desenho muscular, do volume muscular, nós podemos visualmente ter uma falsa interpretação se os ombros são elevados ou deprimidos ou normais. Mas com a avaliação biofotogramétrica, como ela se pauta na estrutura mecânica óssea, ou seja, nós vamos na parte estrutural óssea do corpo avaliar isso, nós não temos essa margem de erro interpretativo, já que o volume muscular não vai nos, entre aspas, enganar ou fazer uma certa distração visual para que nós possamos vir a ser enganados ou ludibriados, vamos dizer assim, em função do volume muscular na região de trapézio superior, por exemplo. Que é o exemplo que eu estou tentando mostrar, principalmente com esses dois indivíduos, central e da direita. Já que os valores dos ombros em relação a C7 caracterizam os dois indivíduos como ombros normais e não nenhum deles, nem elevado e nem deprimido. Então, esse é um ponto importante. Vejam bem, aqui eu já havia falado sobre isso em videoaulas anteriores dessa série, mas reforço, reitero essa informação. Visualmente, nós podemos ser enganados, às vezes, pelo relevo muscular, que nos induza a interpretar o desenho de uma determinada forma, enquanto que, na verdade, ele pode não ser daquela forma. Enquanto que nós, trabalhando com a estrutura mecânica óssea do indivíduo, com a parte estrutural óssea, nós não temos essa margem de erro. Então, a biofotogrametria, ela cresce também, ela tem essa vantagem perante uma avaliação postural visual. Não que a avaliação postural visual não possa ser realizada, mas há limitações na avaliação postural visual que não ocorrem na biofotogrametria, como também ocorrem limitações na biofotogrametria que não ocorrem na avaliação postural visual. Ou seja, a biofotogrametria, ela é uma avaliação bidimensional. Quando nós avaliamos visualmente, nós conseguimos ter uma percepção de profundidade, portanto, nós conseguimos ter uma avaliação visual, subjetivo é verdade, mas visual, tridimensional. Então, existem limitações nos dois metros, existem vantagens nos dois metros. Eu estou tentando aqui apontar algumas vantagens do método biofotogrametrico. Seguindo aqui à frente, nós vamos ter caracterizados como de 25 graus para mais ombros deprimidos. Percebam aqui uma reta horizontal, a reta formada, o segmento de reta formada entre as duas referências anatômicas e o ângulo formado entre essas duas segmentas de reta. 26. 26 graus já caracteriza, então, como ombro deprimido. Mais uma vez, chamo a atenção. Às vezes, o relevo muscular, aqui um jogador de futebol americano, o relevo muscular pode nos trazer uma falsa ideia do alinhamento do ombro e tentar nos caracterizar, talvez só numa imagem, visualmente, como um indivíduo que apresenta ombros deprimidos. Mas, quando nós verificamos a estrutura óssea desse indivíduo e analisamos as referências ósseas perante essa referência que eu estou trazendo, nós podemos perceber que 22,7 graus, embora visualmente até possa parecer o ombro deprimido, mas isso em função do volume muscular, do desenho muscular adjacente, nós percebemos que esse valor realmente não é. Então, os indivíduos que estão dispostos aqui, com exceção do último indivíduo, da direita, nós podemos verificar que eles estão dentro da normalidade, ou seja, os dois indivíduos da direita, eles já se encontram com ombros deprimidos. Obviamente, um pouco mais para o indivíduo da extrema direita. O indivíduo que eu mostro agora aqui, com 25,5, ele está a 0,5 graus considerado com ombros deprimidos. Ou seja, muito próximo do ponto de corte, visualmente, muito difícil detectar esse tipo de informação. Nós podemos aplicar essa técnica de ombros deprimidos, para caracterizar ombros deprimidos, dentro de uma janela de normalidade, que aí nós poderíamos caracterizar entre 15 a 25 graus como de normalidade, como nós podemos perceber agora aqui, os indivíduos que estão apresentados aqui, devido aos ângulos que eles são configurados, eles estariam dentro, ou estão dentro dessa janela de normalidade. Mas nós podemos também trabalhar de forma unilateral, analisando também, associado a outros desvios. Então, nós podemos trabalhar isso associado a um desnivelamento do ombro, que nós percebemos claramente aqui, que ocorre um desnivelamento do ombro entre esses dois indivíduos. Se nós medirmos do lado direito e do lado esquerdo, esses valores não irão ser simétricos, não irão ser idênticos. Então, nós temos um ombro mais deprimido à direita, e um ombro menos deprimido à esquerda, porque a cintura escapular está com um desnivelamento horizontal, e esse indivíduo também, se avaliarmos a questão de escoliose, que eu tento fazer da melhor forma possível, mas com o mouse aqui é muito difícil a gente conseguir fazer linhas perfeitas, nós conseguimos identificar que esse indivíduo apresenta uma escoliose. Então, essa escoliose desnivelou o ombro e fez com que ele tivesse o ombro direito mais deprimido que o ombro esquerdo. Então, nós vamos associando desvios, podemos fazer isso com ombro deprimido, como eu mostrei em alguns programas anteriores dessa série. Até reforçando essa ideia, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, essa videoaula pela primeira vez, não acompanhou as outras videoaulas dessa série, eu sugiro que você acompanhe pelo menos algumas videoaulas dessa série para poder entender talvez um pouco melhor o que eu esteja colocando agora aqui, porque eu estou partindo um pressuposto que você já viu pelo menos alguns vídeos dessa série sobre biofotogrametria, então eu estou apenas complementando informações e trazendo informações novas e não explicando didaticamente ponto a ponto da avaliação aqui. Então, a janela de normalidade para ombro deprimidos, foge então, portanto, aquele nivelamento que nós estávamos trabalhando em tendência de desvio, desvio leve, desvio moderado, desvio elevado e desvio severo. Nós temos aqui uma outra caracterização para esse desvio. O nivelamento horizontal agora da pelve, ele volta a seguir aquela lógica que nós estávamos fazendo até então dos critérios para análise e escalonamento da intensidade do desvio. Então, de novo, se o indivíduo apresenta entre o spin e leacântere superior direita, e spin e leacântere superior esquerda, previamente demarcados, forma-se um segmento de reta, e esse segmento de reta, ele forma um ângulo com horizontal de zero grau, esse indivíduo apresenta um nivelamento horizontal perfeito da pelve, porque apresentou zero grau. Então, um alinhamento horizontal perfeito da pelve. Quando esse alinhamento horizontal da pelve gerar entre zero e um, como nós já havíamos visto, nós vamos chamar de tendência de desvio. E percebam que a pessoa agora aqui avaliada, ela apresenta zero vírgula oito graus com horizontal, portanto, uma tendência de desvio e não desvio propriamente dito. Então, agora voltamos a seguir aquela lógica de escalonamento, de intensidade do desvio postural, nivelando, antes, anteriormente, no começo da videoaula de hoje, nós estávamos nivelando o ombro com horizontal, agora estamos nivelando a pelve com horizontal, e seguindo os mesmos procedimentos. Dentro de instantes, nós vamos nivelar o fêmur, vamos nivelar a coxa, usando o trocante maior do fêmur. Então, nós seguimos a mesma lógica de escalonamento. Percebam que agora esse indivíduo, para a pelve, ele apresenta 1,7 graus de desnivelamento horizontal. 1,7 está dentro da janela de 1,1 a 2, caracterizando, portanto, esse desnivelamento como leve, leve desnivelamento horizontal da pelve. Nós temos agora aqui um outro avaliado que apresentou 2,2 graus. Percebam que 2,2 graus se encontra na janela entre 2,1 a 4, considerando, caracterizando, portanto, um desvio moderado. Então, esse indivíduo aqui, na imagem, apresenta um desnivelamento horizontal, um desnivelamento moderado da pelve, um desnivelamento horizontal moderado da pelve. Aqui nós já temos um desnivelamento elevado, porque o valor de 4,6 graus foi encontrado para esse indivíduo, e 4,6 graus com horizontal caracteriza já como um valor elevado de desnivelamento horizontal. Para a coxa, como eu havia dizendo, nós vamos seguir a mesma lógica. Nós podemos fazer essa análise frontal ou posterior, aqui eu optei em trazer imagens posteriores, para nós podermos analisar. Então, nós temos aqui o nivelamento da coxa, sendo previamente demarcado, o trocante maior do fêmur do lado esquerdo, o trocante maior do fêmur do lado direito, e, através de um software de análise postural, construído um segmento de reta. Percebam que esse segmento de reta nivelou com horizontal 0 graus, ou seja, ele se encontra paralelo à horizontal. Portanto, o indivíduo em questão apresenta um perfeito nivelamento horizontal do fêmur, ou dos fêmurs do lado direito com o lado esquerdo, ou da coxa do lado direito com o lado esquerdo. Aqui nós temos uma tendência de desvio, porque o avaliado em questão apresentou 0,5 graus com horizontal, dentro da janela de 0,1 a 1 grau. Então, portanto, uma tendência de desvio. Então, o indivíduo em questão apresenta uma tendência de desvio com relação ao nivelamento horizontal da coxa. Seguindo em frente, o indivíduo agora em questão, o avaliado aqui em questão apresentou 1,2, 1,2 está dentro da janela de 1,1 a 2, portanto, um desvio leve da coxa. Então, eu vejo que agora se torna relativamente simples, porque nós vamos seguindo o mesmo critério de caracterização da intensidade do desvio. Percebam que agora esse indivíduo aqui ainda é caracterizado como leve, mas com um valor um pouco superior ao indivíduo anterior. Agora, 1,8 contra 1,2. Então, esse 1,8 ainda caracteriza o desvio, esse indivíduo, como um desvio leve do nivelamento horizontal das coxas. O valor de 2,1, pouco superior a 1,8, é verdade, mas já está em um outro ponto de corte, em outra janela de observação. 2,1 encontra-se entre 2,1 e 4. E aí, nós temos valores caracterizados como desvios moderados em relação ao nivelamento horizontal da coxa. Aqui, um desvio agora ainda moderado, porém, com outro valor. Eu trouxe aqui outros valores, para que vocês possam perceber. O valor de 3 graus, caracterizado como moderado, já que se encontra dentro da janela. 2,1 a 4. Um desvio elevado, porque é 4,1, está na margem inferior do desvio elevado, mas já caracterizado como elevado, o desnivelamento com horizontal do fêmur direito e esquerdo. Com relação, agora, ao nivelamento horizontal da perna, nós seguimos exatamente a mesma característica. Então, tuberosidade da tíbia direita, tuberosidade da tíbia esquerda, demarcadas, formadas em um segmento de reta através do software de avaliação postural, e temos um ângulo de 0 grau constituído, portanto, um nivelamento perfeito de pernas, que já que está 0 grau, está paralelo à horizontal perfeita. Aqui nós temos um indivíduo agora que apresentou 0,6. 0,6 se caracteriza como tendência de desvio, pois está entre 0,1 e 1. Então, seguindo a lógica agora, 1,8 para a tuberosidade da tíbia, do lado direito e esquerdo, então, estamos vendo o nivelamento horizontal da perna. 1,8 está dentro da janela de 1,1 a 2. Isso, então, caracteriza o desvio como leve. Aí nós passamos para um desvio agora que foi verificado como 3,6 graus de desnivelamento horizontal. Esse 3,6 graus se caracteriza como um desvio moderado, pois se encontra dentro da janela de variação angular que caracteriza os desvios como moderados. Então, pessoal, o que nós vimos na videoaula de hoje, é a caracterização de alguns desvios de nivelamento horizontais, de coxa, de perna, de pelve e de ombros. E também vimos a questão do ombro elevado, ombro deprimido. Aqui nós temos uma imagem do nivelamento horizontal dos ombros, uma imagem do nivelamento horizontal da pelve e de coxa e de perna mais abaixo. E também vimos hoje as referências, a janela de normalidade para o ombro elevado e ombro deprimido. Então, essas referências são bastante importantes, porque com elas nós podemos caracterizar as intensidades dos desvios dos nossos clientes e termos aí uma estratégia mais específica de tratamento postural, de correção, caso exista. Então, indivíduos que não apresentam desvio ou tendência de desvio, não há necessidade de correções posturais. Às vezes, até o desvio leve é um caso de julgar se há necessidade de um trabalho corretivo postural. Porque o desvio leve é muito baixo. Como eu já falei em outras videoaulas, nós temos atividades do dia a dia assimétricas e isso causa variações no alinhamento dos ombros. Então, é extremamente normal que isso ocorra de indivíduo para indivíduo, já que as atividades, as tarefas do cotidiano são assimétricas. Como eu comentei, escovar os dentes, pentear o cabelo, até o próprio manuseio de talheres, determinadas movimentações são diferentes entre o lado direito e o lado esquerdo. E quando nós caímos para a área esportiva, mais ainda. Na área esportiva, nós temos, por exemplo, uma análise do tênis e do voleibol, que são atividades extremamente assimétricas para membros superiores. Então, na atividade esportiva, isso tende a crescer mais, essas assimetrias. Mas assimetrias leves, como eu disse, ou desnivelamentos horizontais leves, como a gente viu hoje, talvez não seja necessário ser feito um trabalho corretivo. Então, fica agora a critério de outras discussões. Não faz parte do escopo dessa série discutir esse tipo de informação. O nosso objetivo nessa série é trazer a interpretação da biofotogrametria, trazer o método biofotogrametrico, para vocês conhecerem um pouco mais o método. E talvez se interessem, possam vir a aplicar esse método em avaliações posturais na academia, em clubes, como personal training. Convido vocês a conhecer a escola Training Foc, onde nós temos vários cursos em AD, sendo que um dos cursos que nós temos disponíveis para aquisição, para execução da nossa audiência é um curso de desvios posturais. E nesse curso de desvios posturais, eu apresento o método biofotogrametrico, em maiores detalhes até, do que eu venho apresentando aqui nessa série, porque agora aqui é um curso. Apresento como diagnosticar a postura dos indivíduos, muito parecido com o que também nós apresentamos aqui nessa série, só que mais aprofundado. Apresento correções dos desvios posturais pautado em correções musculares, tanto de flexibilidade, quanto de fortalecimento de pares musculares antagônicos. Apresento também uma proposta de periodização, não fechada, não enrijecida, mas uma proposta de raciocínio de periodização. E nós temos aí perguntas e respostas dos cursistas, que foi feito no chat, e também correção dos desvios posturais da coluna, um tópico um pouco mais específico. Então, convido você a conhecer a escola, dar uma passada pela escola Treino em Foco, conhecer, visualizar um pouco melhor os cursos da escola. Nós temos vários cursos lá, e talvez se interesse até pelo curso de avaliação postural. Talvez seja importante, se você gostou, se você está acompanhando a série já há algum tempo, está vendo a importância que tem fazer uma avaliação postural, e se torna não tão complexo fazer essa avaliação postural quando nós usamos o método biofotogramétrico. Claro que demanda conhecimento de como usar, conhecimento da metodologia e da estratégia, mas é um método bastante interessante para ser aplicado. Então, eu vou me despedindo, agradeço muito pela sua atenção até esse momento do vídeo. Agradeço também àqueles que estão nos acompanhando desde que nós começamos essa série de biofotogrametria. O pessoal tem gostado bastante, tem comentado isso nos canais de mídia do Treino em Foco. Eu, em nome do Treino em Foco, de toda a equipe do Treino em Foco, agradeço aos elogios que o pessoal tem nos dado no nosso site, no canal do YouTube, no Face, no Instagram. Então, eu agradeço em nome da equipe Treino em Foco. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, até semana que vem. Semana que vem a gente dá continuidade. Nós vamos continuar vendo as referências para outras medidas posturais biofotogramétricas. fotogramétricas. Tá ok? Então, um grande abraço, até semana que vem. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.